Leitura do livro do Gênesis A imagem de Deus ele o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra, resumitei-a, dominais sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse, eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre toda a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente para vos servirem de alimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento, e assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus.